Acha que vai deixar o cachorro sozinho, sem gasto de energia, sem real atividade física, sem real entretenimento e o cachorro não vai fazer nada. Imagina o quanto esse cachorro não se divertiu destruindo tudo aquilo. Gente, o comportamento do cachorro de destruir é algo natural. Assim como ele pega um osso e ele fica roendo, ele precisa encontrar coisas para fazer. O cachorro vivia no mato, o cachorro tinha atividade física constante durante todo o dia. Quando você restringe ele, quando a gente coloca ele dentro de um apartamento, dentro de uma casa ou dentro de um quarto, que era o local ali onde ele estava, gente, o cachorro não tem o que fazer, ele vai encontrar. E quando ele encontra, ele super se diverte. Eu não dou conta, eu não tenho informação de como resolver, o que eu faço? Rua, dou linha no cachorro. Então isso é uma coisa que não pode existir. Se você não foi atrás de informação antes, vá atrás de informação depois para poder resolver o seu problema. E não se desfazer do seu problema, é muito mais fácil se desfazer do que resolver.